Bora lá comprar pão, Benício? Você quer comer pão? Sexta-feira é dia de comer pão, né? Sexta-feira, sextou? Dia de comer pão. Você gosta de pão? Gosta de pão com chá? Já tomou leite hoje? Você gosta de leite? Sua mãe te deu? Você trouxe dinheiro? Você trouxe dinheiro? Você vai pagar com cartão, débito ou crédito? Você vai pagar com o quê? Você vai pagar com cartão de crédito, débito ou vai deixar a piada? Vai botar na sua conta lá.